Se você observar aí, você vai ver que eu deleitei mais de 100 vídeos. Por quê? Quando eu montei esse canal, eu não tinha o objetivo de monetizar ele, de crescer esse canal. E eu também tinha pouco conhecimento a respeito da questão de como que deveria proceder na produção de vídeos. Quais os conteúdos que eram mais relevantes. E após meus estudos, eu decidi fazer uma mudança radical no meu canal. Eu antigamente pensava o seguinte, vou produzir conteúdos pequenos, 2, 3 minutos, para as pessoas verem. Mas eu percebo que quem quer realmente crescer na vida, quem quer aprofundar as coisas, vai querer um conteúdo mais profundo. Então eu não estou mais preocupado com pessoas que não se importam consigo mesmo, no sentido de aprender, no sentido de crescer. Hoje eu quero as pessoas que querem crescer, por isso que eu vou produzir agora conteúdos mais extensos, conteúdos de 10 minutos a mais. Quem quiser realmente aprender, fique à vontade nesse canal. Se você não quer aprender, se você acha que o conteúdo é muito longo, então você faz o favor de procurar um canal que produza para você fast food, coisinhas básicas, entendeu? Porque eu acredito que cresce na vida quem tem raízes profundas. Então o primeiro vídeo que eu vou gravar agora dessa série é o seguinte, é um vídeo a respeito de questões financeiras. Estamos vivendo agora um momento muito complicado, onde as pessoas sábias estão racionalizando, obviamente estão racionalizando aí os seus recursos financeiros. Então nada melhor do que um conteúdo que traga para você dicas de como você pode lidar melhor com o dinheiro, principalmente você que, de repente, dependeu do auxílio do governo. Então você deve, de certa forma, fazer uma boa gestão disso e gastar isso especialmente em coisas de primeira necessidade, pois não sabemos a que pé vai essa situação. Então lidar bem com a questão financeira agora é de sua importância. Então, na verdade, eu vou pegar aqui uma palestra, que eu tenho aqui já montada, uma palestra com o título Coach para Finanças Pessoais. Dez truques mentais para organizar as suas finanças. Então veja, o que mostra, eu acho que o coach financeiro é direcionado ao aperfeiçoamento de comportamentos eficazes para lidar com o dinheiro e administrar suas despesas no âmbito doméstico e empresarial. Então essa palestra aqui, ela vai trazer dicas para você poder administrar bem as suas palestras, poder administrar bem, por exemplo, as suas finanças na questão pessoal ou empresarial. E depende do que você acha mais relevante para você. Certo? Bem, aqui um pouquinho a respeito da minha pessoa. Aqui vocês veem aí, do lado esquerdo, você vê ali, aqui tinha uma casa onde eu nasci, né? Do outro lado aqui tinha um rio que eu pescava, quando eu era criança. Eu comecei minha trajetória empreendedora lá, pelos 8, 9 anos de idade, aprendendo manga. E eu ilustro isso daí. Por que eu fui vender manga? Eu tinha uma motivação para fazer isso. Era até pegar peixe, esse peixe aqui do lado, chamado bagra ou lombó, não sei como é que você conhece. Depois eu passei aí e vendi um vaso de cimento, como vocês podem ver aí, essa imagem. Um pouquinho da minha trajetória empreendedora. E hoje eu vou vender para vocês aqui como vocês podem gerir melhor a sua finança. Ali está também ali um fusca, eu fui também, eu empreendi na questão de crediário, de porta em porta, né? Vocês viram ali em fusca, eu na zona rural, trabalhando aí como crediarista, vendendo, certamente, produto de cama, mesa e banho, as donas de casas. E aqui, depois de aproximadamente, ter uma trajetória aí de uns 10 anos atuando aí como vendedor, eu passei a ser consultor e aqui está alguma das minhas palestras que eu tenho realizado aí já por mais de 20 anos. Eu tenho sido instrutor, eu tenho sido coach, né? Eu tenho sido mentor de empresários, de funcionários, de vendedores, enfim, na área do desenvolvimento humano, certo? Aqui está um pouco do meu acervo, né? Da minha biblioteca pessoal. Estaria mais de 20 certificações na área do empreendedorismo, do desenvolvimento humano, que eu acumulei durante aí esses mais de 20 anos nessa estrada empreendedora. Bem, e aqui eu vou pontuar para vocês por quê? Porque aqui eu vou usar o coaching como a base desse treinamento. O coach faz isso. Ele pega você de um ponto e leva você a um outro ponto. Para ilustrar isso, veja, quando você pede para vir um táxi, pegar você, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar para você é o seguinte, onde é que você está? Aí, a pessoa chegando lá, ela vai perguntar, onde é que você quer chegar? Então, dentro do coach, a gente, quando vai fazer um processo de coach, seja no lado financeiro, empresarial ou empreendedor, a gente costuma também fazer uma seguinte pergunta para a pessoa. Primeiro, o que você quer? Depois de definir o que você quer, é o seguinte, o que você tem que fazer para poder ter o que você quer? E, finalmente, onde você quer chegar? Então, isso tudo é definido dentro do processo de coach. Então, coaching é uma ferramenta, ou seja, ela vem da ideia de carroça, de condutor de carroça, ou poderia ser um taxista, que pega você em um ponto e ajuda você a chegar, certamente, a novas fontes, a novos objetivos na vida. Bem, o conceito básico do coaching é o seguinte, quando você vê escrito coaching assim, isso se refere ao profissional que exerce a profissão de líder, coach. Quando você vê escrito coaching, nessa palavra maior, é o processo de desenvolvimento que o coach conduz. E aí você tem o cliente, que a gente chama de coach, cliente liderado, né? É o indivíduo que passa pelo processo de coach. Bem, para quem não sabe o que é coach, o que ele faz? O coach, ele veio, obviamente, da área do esporte. Então, essa atleta aqui, chamada Rafaela Silva, ela diz aí o seguinte, o coach está sendo fundamental na minha vida, desde quando havia decidido abandonar os treinos após Londres, em 2012, foi um período difícil para mim. E essa ajuda me fez voltar a ser a atleta que sempre foi. Aí, mostrando aqui, que essa judoca, ela venceu as Olimpíadas em 2016, não entendeu? Em 2016, ela venceu as Olimpíadas após receber a ajuda de um coach, certo? Então, o que é coach? Bom, coach é uma assessoria pessoal e profissional que visa potencializar os recursos e acelerar os resultados ativos e opções capazes de fazer com que ele amplie suas realizações de conquistas. Esse processo pode ser focado no aumento de performance, na mudança, transformação e aprendizado, se a pessoa, porventura, precisar disso. Bem, estabeleça objetivos financeiros. Então, veja, nós estamos tratando aqui de como gerir as suas finanças. Até aqui, então, eu dei um pouco de contexto a respeito do que é coach, que é a ferramenta que eu estou usando aqui com vocês. E vamos adentrar agora ao tema que se trata, que é justamente como você lidar com o seu dinheiro, como você cuidar melhor dele, como você gerir melhor ele, como você gastar melhor o seu dinheiro. Entendeu? Então, vamos ver aqui. O que você quer? A primeira coisa que você tem que definir é o que você quer em tempo financeiro. Ou, quando você pegar um dinheiro, você perguntar o que eu quero fazer com esse dinheiro. Então, é preciso parar de ficar rodando em círculo. Muitas pessoas ficam num círculo rodando. Entendeu? A vida toda rodando e não chega a lugar nenhum com relação a ser melhor na gestão das suas finanças. Então, é preciso que você pare realmente de ficar numa roda gigante. Porque a roda gigante, você sabe que ela começa a nenhum ponto e chega ao mesmo ponto o tempo todo. Então, pare de ficar numa roda gigante. Ok? Defina prioridades. Qual é o seu objetivo financeiro? O que você quer atingir com o dinheiro? Entendeu? Você precisa definir isso. O que você quer mudar o seu comportamento com o dinheiro? Então, você aí que está nesse momento assistindo esse vídeo. O que você gostaria de mudar? Como você gostaria de lidar melhor com o dinheiro? Que maus hábitos você tem com o dinheiro que você precisa melhorar? Então, responda essa pergunta aí para você mesmo. Se você quer um pedra, caneta, papel, responda para você mesmo. Correto? Bem, aprenda a usar o dinheiro. Como é que se faz isso? Bem, como você vai saber que conseguiu o seu objetivo? Então, quando você definir a meta com relação ao dinheiro, defina o seguinte. Como é que eu vou saber que eu consegui essa meta? Quando é que eu vou saber que eu atingi esse objetivo? Como você vai saber que você é rico? Se você quer, por exemplo, economizar dinheiro para ser rico, aí defina. Como é que eu vou saber que eu estou rico? Terceira pergunta. O que você vai ver, ouvir e sentir quando você tiver atingido o seu objetivo financeiro? Se ele for, por exemplo, eu quero ter 100 mil na conta, eu quero ter 1 milhão na conta, enfim, eu quero ter X receita de investimento por mês. Você tem que definir isso. Então, aí você vai colocar isso para quê? Para você ter evidência daquilo que você quer atingir. Então, aí, respondendo essas três perguntas, você vai conseguir ter essa clareza com relação ao que você quer buscar guardando, juntando, economizando dinheiro. Tá certo? Bem, aprenda a investir. É preciso investir. Por quê? Porque você não vai crescer financeiramente se você não aprender a investir. Então, para ser um bom investidor, eu preciso que você responda essas duas perguntas aí. Como você é quando está no seu melhor estado de recurso? Quando está no meu melhor estado de recurso para evitar gastar mais do que é preciso? Como é que eu procedo? Como é que eu ajo? O que aconteceria se você ganhasse uma galinha que botava ovo de ouro? Há uma história que mostra que um certo homem tinha uma galinha que botava ovo de ouro. E o que é que ele fez? Ele pegou, certo dia, achando que um ovo por dia de ouro era pouco. Então, ele matou a galinha para ver se conseguia ter mais do que um ovo de ouro por dia. Morava a história que a galinha morreu e nunca mais ela teve ovo de ouro. Então, a mesma coisa é você com as suas finanças. Se você pega o seu dinheiro e você gasta tudo, ou você gasta mal, o que vai acontecer? É como se você estivesse matando a sua galinha do ovo de ouro. Então, fica rico e próspero e quem sabe realmente lhe dá a gastar melhor o recurso que tem. Limite ao máximo o endividamento. Uma coisa que muitas vezes leva a pessoa a ter frustração financeira é endividar demais. É comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para fazer inveja para quem ele não gosta. Quem faz isso certamente vai ter frustração financeira. Então, veja, aí você tem que responder a seguinte pergunta. Fico me perguntando o que você quer alcançar. O que você quer alcançar com relação ao que você está fazendo com o seu dinheiro? Estou curioso para saber quando você sabe isso. Como você sabe que você está, certamente, fazendo uma besteira com relação ao dinheiro? Gostaria de perguntar o que tem frustrado você? Por que você tem sentido de frustração com o dinheiro? Se você mesmo é o responsável pelas suas finanças, os brasileiros com idade entre 30 e 39 anos representam o maior número de brasileiros endividados. Então, essa cultura do consumo, essa cultura do mostrar para os outros o que não pode mostrar é o que faz com que muitos se endividem. E aí você nunca vai ficar próximo se você gasta mais do que você ganha. é preciso que você tenha realmente consciência disso. Fuja do crédito fácil. Se você quer realmente ter prosperidade, aprender, lidar melhor com o dinheiro, fuja do crédito fácil e caro. Se houvesse um milagre esta noite, como você saberia que esse milagre ia acontecer na sua vida? Se houvesse um milagre esta noite e quando você acordasse amanhã, tudo nessa área da sua vida, trabalho, negócio, fosse exatamente como você gostaria que fosse, como é que você saberia que um milagre aconteceu na sua vida? Bem, você dormiu pobre e de repente você acordou milionário. Como você saberia que isso aconteceu? Responda essa pergunta. Ela pode te ajudar, pode te dar insight, pode te provocar, pode te ajudar realmente a você ser equilibrado financeiramente. O que você veria, ouviria, sentiria e acreditaria que te permitiria saber que aquilo tinha acontecido? Como você saberia que a sua vida financeira mudou de um dia para outro? Como você saberia isso? Responda para você essas perguntas de suposição. Tem pauta dinheiro, sofre menos financeiramente? dia do orçamento. Está aí uma dica de ouro para você. Você costuma fazer orçamento quando você pega o dinheiro na mão? Você costuma sentar, adotar o que vai comprar, eliminar, deletar o que não precisa, ver o que já tem em casa? Você costuma fazer isso? Então, veja bem, isso é feito no dia do orçamento. Então, quanta despesa você consegue suportar? de acordo com o que você ganha, de acordo com o que você tem. Você precisa fazer essa pergunta para você não gastar mais ou não comprar mais do que você pode pagar. Use a portabilidade. O que quer dizer usar a portabilidade? Bom, o processo de portabilidade possibilita que os clientes escolham o banco pelo qual desejam receber seu salário e a instituição financeira onde desejam manter suas operações de crédito e previdência ativas. Os clientes podem decidir para onde transferir seus recursos e recebimentos sem nenhum custo adicional. Portabilidade de crédito aprendam como transferir sua dívida de um banco para outro e pagar juros menores. você tem certeza suficiente para estar de certo sobre tudo que acontece na sua situação financeira? Como você vai se sentir quando o problema ou o desafio não for mais problema para você? Veja bem, quando falamos aqui de portabilidade, às vezes você, hoje, por exemplo, nos smartphones, no celular, você pode baixar um aplicativo que ajuda você, mas se você não tem, pega uma folha de caderno e ela você faz um controle rigoroso nas suas finanças. Então, o que você fará quando tiver consciência suficiente de como lidar melhor com o dinheiro? É preciso que você faça algo a respeito. Por quê? Porque na vida só acontece aquilo que você faz, aquilo que você age conscientemente. Veja, definindo riqueza. O que é riqueza para você? Eu já perguntei isso para muitas pessoas e muitos não sabem definir o que é ser rico ou o que é ser milionário. Inclusive, eu já deparei de pessoas que são ricas e milionárias e elas dizem que não querem ser ricas. Agora, o que é ser rico? Ser rico é ter TED. O que é TED? É você ter tempo, você ter energia e você ter dinheiro. e nessas três coisas tem o conjunto e a riqueza financeiramente. Ser rico é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Veja, há pessoas que escolhem ser empregado. O empregado nunca vai ser rico. 60% da população está nessa esfera do empregado. O autônomo é aquela pessoa que ele tem que fazer com as próprias mãos para ter um ganho. Então, essa pessoa também dificilmente vai ficar rica. Por quê? Ele depende dele mesmo. Então, ele só come e só ganha do que ele produz. Agora, nós temos ali donos de empresa que é apenas 4% da população. Esse sim fica rico. Por quê? Porque ele tanto produz como ele tem pessoas que produzem para ele. Ele paga ali um salário, dois para alguém. Essa pessoa ganha, obviamente, o dinheiro dele. No caso aqui do empregado, no caso do autônomo, o empregado é autônomo e trabalha para quem? Para donos de negócios. Ele representa o quê? 4% do donos de negócios. Mas esse já vai escalar mais. Por quê? Porque eles têm gente que produz para isso. Por isso que eles pagam bons salários. As pessoas... Você tem mil funcionários. Cada um deixa um pouco para ele mensalmente e ele ganha. E você tem aí a quarta esfera, o quarto quadrante que é o investidor. O investidor é aquele que tem um ganho residual. O dinheiro trabalha para ele. Então, é preciso que você escalhe aí esses quadros quadrantes. Você pode estar de empregador, mas você pode ter o alvo de ir para o... Aqui mostra uma radiologia, aqui mostra uma relação com o dinheiro. Veja aqui, nessa pirâmide, mostrando qual é a situação do brasileiro. Onde você se enquadra aí nessa pirâmide? Nós temos aqui ricos, nós temos aqui classe média e nós temos aí os pobres. Onde é que você se enquadra? Onde conseguir tempo para fazer mais? Bem, muitas pessoas falam que não tem tempo para poder cuidar bem do seu dinheiro, para poder fazer uma planilha, né? Mas veja aqui, aqui diz que nós dormimos 56 horas, trabalhamos 40 horas, comemos, tomamos um óleo nesse gráfico e aí você vai ver como você está usando aí essas 37 horas restantes. e se você faz o que está falando aí nas outras três esferas? Disciplina antes de tudo. Disciplina é a ponte entre metas e realizações. Você não vai ser nunca próspero financeiramente se você não tem disciplina para isso. Você está disposto a fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos no tempo financeiro? Para isso, não precisa que você tenha disciplina. E aí